Rafael, azoi, eita, a minha irmã, bom dia gente, lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural hoje nós estamos aqui na praia do amor, em Oteiro, né gente, praia do amor gente, é linda aqui né vamos fazer uma comunicação com o espírito das águas, as meninas já tomaram banho, a minha seguidora eu também gente, tomou uma olhada, já tomei banho já tá falando, como é seu nome? já se apresentou o Rafael, a minha irmã, a minha mentora senhora, Lisete, é isso? é? e Rafael, é Lisete que ela, Lisete, Lisete você é um dos espíritos das águas, encantada? sim morreu? ela morreu e aí você virou o espírito das águas, né, foi isso? isso isso tá, você recebeu a oferenda das minhas seguidoras aqui? sim recebeu? sim é Lisete, né? você recebeu, né, os pedidos delas, são três seguidoras minhas, que são médios, né, estão precisando preparação e elas vieram, e você recebeu, não é isso, Lisete? você pode me informar, Lisete, quantos espíritos das águas estão aqui perto da gente? quantos? oito? tem oito oito, gente, oito espíritos das águas oito isso, tem outro falando aí, né, vou já comunicar com vocês esses oito espíritos das águas, todos vocês são encantados? todos? sim esse que tá falando também, ele é encantado? tá falando criança, é ver a Maria, né? quem é? a criança que tá falando aí? eu o seu nome, como é seu nome? é o nome, gente os espíritos das águas, estão se comunicando com a Lana Elias, Elias, é, chegou minha mentora, já Severa Romana isso, né, Elias, e Lisete, né, não é, não é, né? então são oito os espíritos de luz, né? todos vocês são encantados, são da água, não é isso? vieram receber a Mariazinha tá aqui a Maria tá, vieram receber o pedido, né, das minhas seguidoras o meu pedido, fez pedido o Shelton também? sim o pedido do Shelton e o nome dos meus seguidores que estão lá com problema também vocês levaram, né, pra proteção, pra luz são meus seguidores que estão lá, gente tá, meus irmãozinhos, isso, né, levaram o nome deles, né? saúde, proteção, passar em concurso até o teu nome, eu coloquei lá o teu nome isso, são oitos, né? oitos espíritos que estão aqui, inclusive a minha irmã a Severa Romana, a Zoe, a Zoe é isso, Zoe, você tá aqui também, né? tá? é, meus mentores espirituais junto com os espíritos das águas, né? agora, gente, tem uma turma aqui, né? são oito com quatro, doze, né? lembrando que eles são espíritos de luz e eles também vêm receber a oferenda deles, né? pediram já entregou? já entregou já entregou maravilha é, vocês olha, a Maria Mariazinha, o Chauta adora o Mariazinha, né, Chauta? como? eu não entendi o que você falou aí vocês querem deixar algum recado pra gente? pra humanidade, pro Brasil, pro Pará, né? vocês como espírito, né, das águas não querem deixar algum recado? pro nosso povo paraense? qual é o recado? Elisete, você como é um espírito encantado da água você não quer deixar algum recado pra gente? pro nosso Pará, que tá tão quente, né? todo mundo tá reclamando esse calor é sobre a transição planetária? você tá ouvindo o que o Chauta tá falando? eu já comecei a ficar até preocupada com essa quentura, gente a gente nunca passou por isso, né? é, Mariazinha? transição planetária? é isso? é, Rafael? me diz uma coisa aí, Rafael essa quentura vai continuar? ou ela vai ser quebrada agora? vai chegar o nosso inverno, né? vai continuar, Rafael? vai continuar, gente vai continuar vai continuar a quentura, eu acredito que vai, ó olha, Mariazinha mesmo, mesmo, é chovendo a quentura vai continuar, né? Elana, dizem que é a inversão dos polos magnéticos da terra é um efeito espírita é, vocês como mentores, né? meus irmãozinhos mentores espirituais severa romana é, o espírito das águas vamos ajudar aqui um pouco, né? quebrar esse esse problema da quentura mudar um pouco, né? gente, eu tive um sonho que eu via uma cidade as pessoas morrendo de quentura eu fiquei até preocupada que eu não conseguia ver a cidade mas eu só vejo as pessoas falarem que a quentura é no Brasil todo, né? então, eu não conseguia ver no meu sonho a cidade que as pessoas estão morrendo de com a quentura e eu espero que esse sonho seja cortado, viu, Rafael? porque a gente está passando pelo momento difícil, gente, né? e sobre esse vírus também que me falaram que vem um vírus aí de vômito e diarreia é, sim, porque tem um homem já tomando banho e eu olhei para a mochila dele né? na mochila dele gente, eu vi um homem certinho na mochila dele como se tivesse ele ficar cortado, né? é, é dele, é, aquela roupa gente, eu vi um homem negro naquela roupa eu dei para ver que esse homem vai morrer esse homem que está tomando banho é, 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 é o espírito de morte o espírito da morte igualzinho, gente em cima da roupa dele, ó impressionante, né? boa, Rafael me aumentou o corte aí é isso que eu vi, Rafael? espírito? mau? é? eu vou ser bem enganada mas ele trabalha com turista de caminhão com esse homem que está aqui velho eu acho que ele é caminhoneiro é, Rafael? ele é caminhoneiro? será que eu acertei? é? ó eu senti pela minha espiritualidade gente, que ele é motorista de caminhão tá? e eu vi uma coisa muito preta na mochila dele na roupa dele tá então quer dizer que esse vírus de vômito de arreia vai vir mesmo, Rafael? Rafael? vem vem agora respondeu a um dos espíritos das aves Rafael e vai demorar muito? ainda é esse ano? é o outro ano? é o outro? é o outro ano? vixi, gente é outro ano a gente tem que se preparar né? é a terceira vez é, Mariazinha? que eles falam que vai vir um vírus de vômito de arreia aí eu comentando sobre isso aí já teve gente que falou que lá na Índia, né? na Índia já começou o vírus de vômito de arreia né? e eu tenho trauma disso gente como eu já falei eu tenho trauma de vômito de arreia eu não sei se é porque eu perdi a minha irmã com o vômito de arreia eu tenho muito medo então a gente tem que se preparar então a gente tem que se preparar outros mentores já falaram no canal que veio um vírus aí eu já senti que pode ser o vômito de arreia gente né? vamos orar Brasil vamos ter fé pra isso não vir não acontecer né? porque é uma doença cruel gente que acaba com a gente né? 24 horas né gente? então vamos cortar isso com a oração pedindo pra Deus nos livrar desse mal aí se a gente tiver de passar por isso né? a gente vai passar mas que seja leve né gente? que venha leve é isso meus mentores? cadê minha mentora Severa Romanda que não falou nada? ela tá aí? tá? bom dia minha mentora tá? ela falou falei no nome dela bom dia minha mentora que ajude a gente aqui guarde a gente aqui nessa praia né? a gente veio fazer a comunicação com os espíritos das águas que eu acredito assim gente como eu ouvi falar com os espíritos das águas ela fica só assistindo né? quando eu chamo ela ela fala foi agora eu chamei ela e ela falou na terça-feira eu tô lá no seu jazigo tá? vou plantar uma árvore lá o jazigo dela chandava né? pra sombra fazer um banquinho sim os meus seguidores vão me ajudar a fazer isso ó colocar lá o banquinho né? nós vamos dar uma reformada lá já pro dia 2 de novembro tá bom minha mentora? terça-feira eu estou lá fazendo uma limpeza lá no seu jazigo gente então foi isso né? a gente fez a comunicação com os espíritos das águas e eles deixaram um recado né? que a agricultura vai continuar e o vírus né? que tá vindo aí tá? entra lá no nosso canal gente se inscreva no canal do Shelton também no canal da Ramirez é que é só gratidão lá no canal sobre o natural bom dia Deus nosso pai que tem despoder e bondade dai força aquele que procura a verdade ponde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajor a estrela guia ao aflito a consolação ao doente o repouso pai dai ao culpado o arrependimento ao espírito a verdade a criança o guia ao órfão o pai senhor que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes piedade senhor para aquele que não vos conhece esperança para aquele que sofre que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé Deus um raio uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão todas as dores acalmar-se-ão um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó poder ó bondade ó beleza ó perfeição e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia Deus dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem a vossa imagem do a ó a d o a a Legenda Adriana Zanotto